E aí galera, tudo bem? Cheguei! Então gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Já faz um tempão que eu não gravo vídeo aqui pra vocês, né? Mas agora eu vou tá voltando aqui a gravar vídeo Vai ser tudo de bom, vai ter maquiagem, vai ter tutorial Vou começar a fazer make de free fire, porque muita gente gosta de make de free fire Tem muita make de free fire minha lá no meu Instagram Se você não me segue, tá aqui embaixo na descrição Vai lá e me segue no Instagram, tá gente? Que vocês não vão perder nenhuma maquiagem de free fire, tá? Manda esse vídeo pra todo mundo se inscrever aqui no meu canal E ativar as notificações, porque os vídeos vai ser todo final de semana Só que hoje galera, o vídeo não vai ser de maquiagem O vídeo vai ser de um recebidos Então eu vou trazer vídeo de recebidos aqui também pra vocês Gente, não reparem que eu tô um pouquinho gripado Então voltando lá Eu recebi uns produtinhos Mara da Desinchar Tá aqui ó, eu vou deixar o Instagram deles Aqui na descrição pra vocês irem lá, ó Estalquear, cutucar, tudo lá Porque gente, é de chá, é vegano É tipo assim, é muito bacana, mano Eu recebi e eu tô muito feliz E eu vou mostrar aqui pra vocês Porque eu quero compartilhar, né? Esse primeiro recebidos que eu tô recebendo E eu vou compartilhar com vocês Então vamos lá pra esse vídeo não ficar muito longo Porque meus vídeos aqui vai ser uns vídeos curtinhos, tá? Porque... Porque é assim mesmo, vamos lá Ai gente, peraí, eu não sei como é que eu faço Porque a caixa é muito grande E eu já abri porque eu não sou obrigado E eu estava muito curioso Então vamos lá Ó gente, essa é a caixa Ela é muito grandinha Totopaw Ela é muito grandinha E tipo assim Vem muita coisa, mano Deixa eu ver aqui Olha, viu Para BertaMakes Ai, Totopaw Se quiserem mandar presents pra mim Valerem mandar também, né gente? Então vamos lá Abrir a caixa Já abri Até a caixa é boa, vou usar essa caixa pra guardar Algumas coisinhas minhas Olha que legal Dá pra tirar uma foto assim A primeira coisa que veio, gente Foi esse saco Meu Deus, olha isso, gente Tá focando Eu tô muito blogueirinha de merda Gente, olha esse saco que maravilhoso Eu adoro Adoro espremer Esse negocinho aqui, mas brincadeira, gente Vamos lá, veio uma cartinha E eu vou ler aqui pra vocês Hello, Desinchar Mix Alguma coisa assim Espero que você esteja tão empolgado por me encontrar Quanto eu estou por fazer parte da sua história Da sua rotina, tanto que preparei um super kit Para trazer mais saúde e sabor para cada momento Dos seus dias e suas noites Então temos um compromisso marcado, hein? Espero que goste, com carinho, desinchar, desinchar a noite Evolution Coffee Então tem vários Instagram deles aqui, gente Eu vou deixar na descrição do vídeo, aí vocês vão lá Seguir, comentem aqui, viu, pelo Bertamix, tá? Pra poder dar um up Aí tem aqui esse negocinho aqui da desinchar também Que é falando O termo de compromisso dele Assumo o compromisso de começar minhas manhãs com maior saúde Tomar desinchar todo... Ai, que legal É um termo de compromisso meu Tipo assim Assumo o compromisso de começar minhas manhãs com maior saúde Tomar desinchar todos os dias Cuidar da minha alimentação Mexer meu corpo Respeitar meu sono E lembrar que tenho muito poder nas mãos Ai, que legal, gente Desinchar, olha só Aí veio esse catálogo também, gente Falando da desinchar sobre mim A fórmula deles, ó Veio um catálogo explicando Gente, pra quem não sabe Tipo assim, a desinchar Ela é uma marca de chá De chá Mas tem produto pra... Um produto pra pele que é vegano Que é muito bom Uma máscara Tem café também Primeiro produto veio esse daqui Ó É esse produtinho aqui Ele é o... Ele é o coffee Ele é um café bem top Olha, termo coffee Você evoluiu seu café... Evolute um coffee Pré-treino, pré-trabalho, pré-studo dia Ele é composto de chá verde Curcuma Curcuma, sei lá Canela, cacau, pimenta, caiena E leite de coco Nossa, olha, tá lacradinho Eu não abri ainda, gente Mas eu amo café E eu tô louco pra provar Se vocês querem ver, assim Eu fazendo resenha sobre isso aqui Tipo assim Pra saber se é bom mesmo Se vocês gostam de café Comenta aqui Porque aí eu pego e faço pra vocês E vou postar lá no meu Instagram também Então me segue no Instagram Gente, olha isso Veio uma agenda Leveza e pensar Fora da caixa Sem perder o foco criativo Já sorriso no rosto Desinchar Eu amo Caderninho novo Eu amo agenda Estava precisando muito de uma agenda Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Desinchar Eu amo agenda Porque eu preciso anotar minhas coisas Então Amei essa agendinha Que eles mandaram Eu também, galera Essa xícara Olha isso, mano A câmera ali Olha isso, gente Que legal Eu amo essa xícara Assim de porcelana Gente, é muito bom E pra tomar o chá, né Deles agora Principalmente Amei Olha, veio Desinchar Escrito E aqui Chá Sempre uma boa ideia Desinchar Muito obrigado Olha que linda E veio esse aqui Que é o chá Ó, ele vem 20 sachês Esse, é Embarque nesse kit viagem É um kit viagem Tipo assim, pra você levar Tipo, você viajar E tal, os sachês E você tomar Bem bacana Vem 8 ingredientes Nada mais Chá misto De chá verde Carqueja Mata verde Hortelã Em Guaraná Com gengibre Salve Alecrim Nossa, mano Deve ser muito bom E veio esse daqui Maior Esse maior aqui É pra encar Esse ali é pra viagem Tipo assim É bagagem de bolso De mão De bolso, olha E esse aqui Ele já vem mais Ele vem 60 sachês Ele é do dia Uso diário Tem o do dia e de noite Eu acho Se eu entendi assim E tem esse aqui Que é do dia Eu tô louco pra provar Mano, tô louco pra provar Vou postar lá no meu Instagram No stories Eu fazendo um chá com isso aqui Aqui também Eu posso até mostrar pra vocês Se vocês quiserem Então deixa aqui nos comentários E veio esse daqui também Esse aqui é o da noite Ó, que a luz tá dando reflexo Mas veio esse daqui da noite Aquela ali tomou durante o dia E ele também vem 60 sachês Minha língua é enrolada Desculpa, gente O melhor chá da noite É os mesmos ingredientes É não 8 ingredientes, nada mais Chá misto de capim, cidró Melissa Melissa não, encalçado Erva doce Hortelã Jasmine Limão E laranja Gonçalve Mano, estou louco Pra provar também Porque eu sou Além de eu amar café Eu amo muito chá Então muito obrigado Desinchar Gente, vai lá no Instagram deles Tá tudo aqui embaixo Na descrição Porque, gente Se você ama chá Sua mãe ama chá Mano, vai lá Mostra pra eles Porque eles vão amar E embarca nessa onda aqui E o último, gente O último que eu realmente amo Que eu estava precisando muito É esse daqui, gente Olha Uma máscara detox Mano, essa máscara aqui É incrível Eu já vi a Mari Maria usando Alguns famosos usam Ó, super É uma argila Super argila Redutora de poros Matifica e controla oleosidade Deixando a pele com aspecto suave Natural Vegano Quality free Insumos orgânicos E a 60 gramas Gente, é muito legal Se vocês quiserem que eu faça Tipo assim, um vídeo Eu mostrando como que usa Isso aqui Olha aqui a embalagem Como é top Parece aqueles negocinhos Do Harry Potter E aqui a máscara, ó Com a máscara Ela vem nesse negocinho É verde Bem fino Bem chique Ai, é muito cheirosa também Olha só, gente Ai, eu me olhei meu louco Mas é muito cheirosa mesmo Eu gostei Então, gente Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Aqui no YouTube Tipo eu passando a máscara E tudo mais Mostrando pra vocês Comenta aqui Que aí eu pego E faço pra vocês Então é isso, galera Esses foram recebidos Eu amei muito Muito obrigado Desinchar Gente, tá como repetindo de novo Tá aqui o Instagram dele Aqui na descrição Vai lá Seguem Comenta que veio pelo Berta E ajuda a gente aí Né E olha, mano Eu amei demais Amei, amei o chá Amei o café Tô louco pra provar a máscara Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aqui o seu like Manda pra seus colegas Pra sua família Pra eles virem esse vídeo Se inscreve no canal Compartilha com todo mundo E até o próximo vídeo Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo